Fala galerinha, aqui o Daniel e foi um parte de gente e hoje é dia de manutenção das plaquinhas Tô com uma 1070, bonita, é uma single fan, muito legal essa placa, muito bonita Estrutura bem legal, não tem backplate atrás, mas é uma plaquinha bem boa também Ela tem dois DVIs, um HDMI e um displayport Essa é a primeira nossa plaquinha da Gigabyte, construção muito legal E a segunda plaquinha eu já trouxe pro canal, que é uma Galaxy, né? Uma Galaxezinha, então as duas a gente vai fazer manutenção Então confere esse vídeo, já dá o like, se inscreve no canal e ativa as notificações Tchau! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal